O Teu Pecado Pérez do mal a vitória ganhar Seu sangue tem este poder A poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus A poder, sim, novo salvador Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o Mestre chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia, então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida Sem a vir Vem cear, o Mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá Vem cear E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear, o Mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear Em santa luz Vencerá o mestre chama, vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vencerá Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador Que plena paz nos tem concedido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do Santo Preceptor Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado Deus me ama Deus me ama Deus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Deus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamar Mas a ti também te chama Deus me ama Tenho ido da bela cidade Situada no Reino de Deus A murada de Jaspi nos enche, enjucada com áureos troféus. Bem no meio da praça eis um rio da vida em vigor eternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tem o hino dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar. Onde os santos fiéis para sempre, muito felizes, irão a vida. Nem tristeza, nem dor, nem felice veremos no lar paternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. 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 Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes. Tenho lido das vestes brilhantes. Das coroas que os crentes terão. Quando o Pai os chamar proclamando. Lemais se contou ao mortal. Se contou ao mortal. Tem o detalhe遊戲 de Deus. Tenho lido que os santos na glória têm gozo e prazer perenal. Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Venho lido da história bendita De Jesus, o fiel Redentor Que por nós padeceu no Calvário E recebe o mais vil pecador Tenho lido do sangue vertido E a todos redimido o mal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Verdade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus de um mar Mas só pode excluir O que estás a pedir Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares se contar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que assim dá Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares porém Se orares porém Se orares porém Foi por Deus Foi por Deus Não sentir E tua alma se abriu Tudo, tudo Deixando-o ao altar Quando tudo perante o Senhor estiver Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares porém Se orares porém Além do céu azul Foi Jesus preparar Larga dar a quem A vitória alcançar Por ele consegui A vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Além Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Salém Meu Brasil Nação gigante Muito sublime Creio ver-te Muito breve Bem maior Combatendo a iniquidade O vício e o crime Redimida aos pés de Cristo O Salvador Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus Te quer salvar Develar a escuridão Minha alma Minha alma anseia Do teu meio Onde o Evangelho Prega a paz Espalhando livros Santos A mão cheia A vitória Meu Brasil Alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho O Evangelho De Jesus Te quer salvar Não te peço Meu Senhor Poder e riquezas Nem as glórias Que oferece O mundo vil Dá que eu possa ver Fugindo de beleza Na coroa De Jesus No meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho De Jesus Te quer salvar Só o sangue de Jesus Tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo o que lavado for Nesse sangue Nesse sangue espiador Não mais teme a morte Nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue Pelo sangue Vamos nós Alcançar A morada De Jesus Só o sangue de Jesus Guarda-nos Guarda-nos da corrupção Que nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou Com que resgatou-nos o Senhor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue Pode libertar E também nos lavar Pelo sangue E vamos nós Alcançar A morada De Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue Pode libertar E também nos lavar Pelo sangue Vamos nós Alcançar A morada De Jesus Meu Brasil Nação gigante E muito sublime Creio ver-te Muito breve Bem maior Combatendo A iniquidade O vício O crime Redimida Aos pés De Cristo Salvador Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O evangelho O evangelho de Jesus Te quer salvar Develar a escuridão Minha alma anseia Do teu meio Onde o evangelho Prega a paz Espalharás Espalhando Espalhando livros Santos A mão cheia A vitória Meu Brasil Alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho O evangelho de Jesus Te quer salvar O evangelho de Jesus Te quer salvar Na coroa Na coroa de Jesus O meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Eu vi que Jesus fora preso De dor A minha alma vibrou Eu antes assim não sentia Agora isto a mim empolgou Eu li que ele foi conduzido A cor de Jerusalém Ali padeceu grande afronta Foi croado de espinhos também Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Eu li que Jesus foi julgado Uma cruz muito pesada levou E nela por mim esperando Os meus bis pecados tomou Enquanto na cruz pendurado Uma lança Uma lança a seu lado furou Na esponja lhe deram vinagre Eu sei que eu era culpado 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 E os guardas vigiavam bem Eu sei que eu era culpado Eu sei que eu era culpado Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Eu sei que ele era culpado Os guardas ainda vigiavam Quando um anjo veio do céu E a pedra que estava na porta Com grande poder removeu De pressa os laços caíram O plano de Deus era assim E a luz e a vida resplendem Isso foi tudo por mim Eu sei que eu era culpado Mas Ele sofreu já por mim Eu sei que Ele era inocente Badecendo tudo assim Perdido neste mundo amei Imenso em sua escuridão Em vãs promessas confiei Não tinha Deus nem salvação Perdido andei Mas me salvei E no calvário avistei E me levou ao Rei Jesus Sem forças estava pra viver Sem nada mais eu esperar Quando uma luz eu pude ver Que veio me iluminar Perdido andei E no calvário avistei E me levou ao Rei Jesus E quentei a luz E quentei a luz e logo cri E muito alegre E muito alegre eu fiquei Prazer no céu também senti Quando essa luz Quando essa luz eu abri Que nessa luz me sinto bem A paz entrou no coração Porque vi um abrigo além Perdido andei Perdido andei Mas me salvei E no calvário avistei E me levou ao Rei Jesus Nos braços do Senhor Jesus Prazer eu tenho em viver Unido a salvadora luz Que Cristo veio me trazer Perdido andei Perdido andei Mas me salvei Sem o guiado Pelo amor E no calvário avistei E me levou ao Rei Jesus E me levou ao Rei Jesus Quando o sol brilhar Em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer Tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Calme ter perdão Plena salvação Tu precisas de Jesus 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 resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma-mo em veras, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. O pecador vem para nós, resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. O pecador vem para nós, resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. O pecador vem para nós, resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. O pecador vem para nós, resplandeceu na cruz. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Glória, glória e aleluia. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ou o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia. Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá-la a perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar E as arpas, a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, ser constante não voltes atrás Tua herança, Tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Tua herança, Tua herança, Tua herança. Tua herança, Tua herança, Tua herança, Tua herança, Tua herança, Tua herança. Tua herança, Tua herança, Tua herança, Tua herança, Tua herança, Tua herança, Tua herança. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que afodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei, não almejas viver, ó amigo, nessa forma os agir os alês. Quando aqui nos reunimos, ó irmãos, em santo amor, certamente nós fruímos, bênçãos do Consolador. Sempre pode sua presença de Jesus testificar com palavras e sentenças a quem quero escutar. Quando nós nos humilhamos ante o bom Consolador, O poder que nós buscamos nos concede com o amor. Eis que busca ansioso uma alma batizar. Quando todos nos achamos prontos para escutar, Pela unção ouvir nós vamos, o bom Deus a nós falar. E no céu, sim, ao chegarmos, ó que festa haverá. Quando já nos encontrarmos no lugar que Deus dará. Ó remidos sempre firmes, esperando com ardor, E em nós, Deus mais com firme, seu poder consolador. Rei, avante a caminho pela gloriosa luz, Pois de nós vai muito vizinho, o amado e bom Jesus. Avançai, fiéis soldados, Avançai, fiéis soldados, Contra as hostes infernais. Ouve-se de guerra a pratos, Homens de gideão sejais. Teste mundo a ilusão, O terror da própria morte, Não nos turma o coração, Torna Deus um fraco forte, E no sangue do Correiro, Nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Rei de vencer, Com Jesus o verdadeiro, Rei de vencer, Pelo seu poder, Pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, A seguir o pavilhão, Rei luna frente arborado, Por Jesus nosso capitão. Descundamos o clamor, Dores que foram abatidos. Vamos logo, sem temor, Em socorro dos feridos. Pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar O Senhor ao vencedor vai coroar Hei de vencer com Jesus o verdadeiro Hei de vencer pelo Seu Poder Avança e és soldados sempre fortes a lutar E os povos escravizados e que avante a liberdade Manda Cristo avançar a vanguarda dos remidos Galardão onde alcançar os que forem destemidos Pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar Senhor ao vencedor vai coroar Hei de vencer com Jesus o verdadeiro Hei de vencer pelo Seu Poder Que outro bem ansioso buscarei Quem melhor que Jesus não acharei Nele só para sempre hei de estar e de coração amar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor A vaidade do mundo acabará Tudo aqui a seu tempo o fim dará Para sempre e somente há de durar Quem na luz de Cristo andar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Entre os homens não buscarei a luz Não mais vivo, mas vive em mim, Jesus Sua graça é bastante para mim Não terá no céu mais fim Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Outro bem eu não acharei Ouvis como o evangelho Nos da ver a salvação Se transforma o homem velho Numa nova criação Nem algum em mim não via Nem algum em mim não via Mas somente corrupção E cansado da porfia Em Jesus achei perdão Como a bomba que cansada Foi na arca repousar A minha alma fatigada Vem Jesus vai descansar Mas o corpo foi-se embora Sobre os mortos foi pousar Isto fazes tu agora Quererás ao mal voltar É Jesus a minha arca Onde posso repousar E dá-lhe do mal as marcas Nem eu posso avistar Ó quão doce Ó quão doce a chamada Que a mim me fez Jesus Vem a alma tão cansada Vem das trevas para a luz Pecador que estás ouvindo A mensagem do Senhor Tu na arca és bem-vindo No refúgio de amor Pois as águas do pecado Breve te alcançarão Pela morte despertado Baterás na porta em vão Baterás na porta em vão Chama, chama, com muito amor Hoje vem a mim Pecadora, Cristo dá teu coração Manchado já, por mal atroz Vem hoje vem, bela ocasião Não queres vir a esta voz Aceitarás ao Salvador É teu Senhor e benfeitor Te chama já Vem sem tardar Aceitarás o Salvador Aceitarás o Salvador Cristo Chama, chama, chama Com muito amor Hoje vem a mim Pecador 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 A te esperar Ao Salvador É teu Senhor É teu Senhor E benfeitor Te chama já Vem sem tardar Vem sem tardar Aceitarás o Salvador Aceitarás o Salvador Amor Cristo Chama, chama, chama Com muito amor Hoje vem a mim Pecador 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 Oh, amanhã Não viverás E por lavar Teu coração Tempo feliz Tu perderás E não terás Mais salvação Aceitarás O Salvador É teu Senhor É teu Senhor E benfeitor Te chama já Vem sem tardar Aceitarás o Salvador Aceitarás o Salvador Aceitarás o Salvador Nossas vozes jubilosas Elevamos com fervor Pela vinda amistosa Dos obreiros do Senhor Sois bem-vindos Sois bem-vindos Sois bem-vindos Campeões de Jeová Parabéns Mas não fingidos A congregação nos dá Recebeis Recebeis Os lutadores Da verdade Do amor Demos A Jesus Louvores Deus trouxe Com vigor Amor Sois bem-vindos Sois bem-vindos Campeões De Jeová Parabéns Mas não fingidos A congregação nos dá Abraça Abraça Dos soldados Das fileiras De Jesus Aos Que lutam Denodados Para Difundir a luz Sois bem-vindos Sois bem-vindos Sois bem-vindos Campeões De Jeová Parabéns Mas não fingidos A congregação A congregação nos dá Dos fiéis É benção terno Trabalhais sem dilação Pra fazer que o rei eterno reine em cada coração Sois bem-vindos, sois bem-vindos Campeões de Jeová Parabéns, mas não fingidos A congregação nos dá Jesus Jesus me salvou Com seu precioso sangue Jesus me comprou Com seu precioso sangue Com seu poder já me curou O meu pecado já cravou na cruz Jesus pra sempre me salvou Jesus me salvou Com seu precioso sangue Jesus me comprou Com seu precioso sangue Com seu poder já me curou O meu pecado já cravou na cruz Jesus pra sempre me salvou O meu pecado já me curou Glória a Deus o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvo, mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias, glórias, ó remidos Glórias, ó remidos Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador Glórias, ó Deus, mil louvo, mil louvores por seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória ao Santo Espírito Lá de Deus, plena nossa luz Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó rei mitos Pois seu sangue palpenta a dor Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ao pecador perdoar anela Ele só, Ele só E pelo seu santo e sempre vela Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Deus em seu filho se há Deus em seu filho se há comprazido Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só, Ele só Nele nós temos um firme guia Nele só, nele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só Ele só Ele só Vitória a Deus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Se eu Se eu andar Se eu andar Em plena luz E confiar Só em Jesus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus Vitória a Deus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus Se eu andar Em plena luz E confiar Só em Jesus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Eu sei Vitória a Deus 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 Na jornada para o céu Vivo sempre a meditar Muito alegre vou cantando E seguindo pro meu lar Muito alegre vou cantando E seguindo pro meu lar Sei que é certa a vitória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Caminhando com Jesus Meu prazer sempre aumentou Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Sei que é certa a vitória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Clarão da luz do céu Minha alma iluminou Então vi o abismo eterno Do qual Deus Do qual Deus já me salvou Eu vou chegar a glória Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Nesta senda gloriosa Eu vou chegar a glória Que a glória Que a glória não viu Tenho paz E muito idosa E mais paz No céu terei Tenho paz E muito idosa E mais paz No céu terei Sei que é certa a glória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar a glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória Eu vou chegar a glória A glória que o mortal ainda não viu Eu vou chegar a glória O teu pecado Tu queres deixar No sangue a poder Sim, há poder Queres do mal A glória Ganhar Seu sangue Tem este poder Há poder Sim Força e cor Este sangue De Jesus A poder A poder Sim No bom salvador Oh, confia Oh, confia A vida A cear Com o celeste Almaná E de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma Saciar Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo Mesmo hoje Tu te podes Mesmo hoje Saciar Poucos pães Multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Os discípulos A voltar Sem os peixes A apanhar Mas Jesus Os manda Outra vez Partir Ao tornar A praia Então Vem no fogo Peixe e pão E Jesus Que os convida Sem a vir Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães Multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Quem sedento Te achar Venha Cristo Sem tardar Pois o vinho Se mistura Ele dá E também Dá vida Ao pão Que nos Traz Consolação Eis que Tudo Preparado Já está Vem cear O mestre Chama Vem cear Mesmo hoje Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães Multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Breve Cristo Vai descer E a noiva Receber Seu lugar Ao lado Do Senhor Jesus Quem a fome Suportou E a sede Já passou Lá no céu Irá cear Em santa luz Vem cear O mestre Chama Vencerá Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães Multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vencerá Deus prometeu com certeza Vem cear Chuvas de graça Mandar Ele nos dá Fortaleza E ricas Pensam Sem par Chuvas de graça Chuvas pedindo Senhor Manda nos chuvas Constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem Concedido O Santo Consolador Que plena De plena paz Que plena paz Nos enchido Para o reinado Do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos Chuvas Constantes Chuvas Do Consolador Manda-nos Dá-nos Senhor Amplamente Teu Grande gozo E poder Fonte Fonte De amor Permanente Põe Dentro De Nosso Ser Chuvas De Graça Chuvas Pedimos Senhor Manda-nos Chuvas Constantes Chuvas Do Consolador Faça Os Teus Servos Piedosos Dá-lhes Virtude Valor Dando Os Teus Dons Preciosos Do Santo Preceptor Chuvas De Graça Chuvas Pedimos Senhor Manda-nos Chuvas Constantes Chuvas Consolador Consolador Andava no caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama A bela cidade Situada no reino de Deus A murada de Jaspi nos enche E juncada com áureos troféus Bem no meio da praça Mas eis um rio Da vida em vigor eterno Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Tenho lido das vestes brilhantes Das coroas que os crentes terão Quando o Pai os chamar proclamando Recebei o eternal galardão Tenho lido que os santos na glória Tem gozo e prazer perenal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Venho lido da glória celeste Venho lido da glória bendita De Jesus, oh fiel Redentor Que por nós padeceu no Calvário E recebe o mais vil pecador Tenho lido do sangue vertido E a todos redimido do mal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 Augais se contou ao mortal Jamais, oh fiel quente Em fervente oração Vem o teu coração Vem o teu coração Vem o teu coração Vem fervente oração Na presença Na presença Emmjs De Deus sem o mar mas só pode excluir o que estás a pedir quando tudo deixares mudar quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares mudar maravilhas de amor te fará o Senhor atendendo a coração que assim dá seu imenso poder te virá socorrer quando tudo que o Senhor que o Senhor Ele controlar Só então has que ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares, porém, sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus, não senti E tua alma se abrir Tudo, tudo, deixando-te no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has que ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar O Senhor tem poder Além do céu azul Foi Jesus preparar Lá para dar a quem A vitória alcançar Por Ele conseguir A vida do porri Com fé no meu Senhor Jesus Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por Ele livre estou Seguindo a Ele vou Até seu rosto Até seu rosto ver Salém Salém Audiojunga 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 Aurea Jango 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 O que é a jungle?